Oi, gente, bora me acompanhar aqui no dia a dia, gente. Fiz um videozinho bem pequenininho, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Eu tô bem. Vamos molhar minhas suculentas hoje. Vocês viram que esse cantinho agora é só das suculentas e esse aqui é só das mamãe. Como tá muito quente, dia sim, dia não, eu tô aguando elas porque a terra fica muito seca, né? Essas suculentas, gente, eu não aguo elas com mangueira, não. Eu aguo elas com um pouquinho de água. Essa aqui tá maravilhosa, olha, gente. Agradona, ó. Maravilhosa. Todas elas estão maravilhosas. Nós temos que... Desenvolve mais rápido, né? Ok? Perna. 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 Certo. Olha como está desenvolvendo essa gente, olha, está desenvolvendo muito bem. Aqui é só uma trisquinha, essa aqui já está bem molhada. Olha, essas de cima seca mais rápido, acho que bate mais sol, né, essa aqui... Lembra quando eu fiz isso daqui? Olha como desenvolveu, olha que linda. Isso aqui eu não vou molhar que já está bem molhada, molhei. Essa aqui está molhada, essa aqui está molhada, nossa, coitada dessa daqui, ó. Essa daqui eu tenho que cuidar dela. Eu vou trocar essa terra dela e eu vou passar ela para um vaso maior, na verdade. Nossa, como está sequinha a bichinha. Ó, molhei. Essa aqui não precisa. Essa aqui desenvolveu bastante também, ó. Essa aqui está bastante molhada, essa aqui não está na terra, não está seca não, você tem que ver. Ó, está úmida. Está úmida, não vai precisar não. É só tirar essas folhinhas assim, ó, para não atrapalhar ela, né. Vocês já viram aí que eu sou diferenciada, os meus vasos são diferenciados, né. Essa aqui morreu, ó. De vez em quando a gente tem que estar olhando. O liquidificador velho virou um vaso. Mas aqui não dá porque aqui desse água de sabão. Vou deixar ele aqui mesmo. Deixa ele aqui mesmo. Muito cuidado com ele. Olha o que virou minha... Minha... Minha babosa. Meu marido vai pintar as coisas, ele pintou a babosa toda, ó. Não precisava disso. Difícil, né, gente. Essas aqui tem que ver, porque tem... Essa aqui está sequinha. Aqui não precisa. Aqui nesse meio já precisa de um pouquinho. Essa aqui precisa que ela fique sequinha. Essa aqui precisa. Essa aqui precisa. E essa aqui precisa. Pronto. Estão as suculentas molhadas. É interessante como aqui... Esse lado de cá seca mais. Agora as... As outras não precisa de eu molhar hoje. E essas aqui, ó. Olha essa suculenta aqui também, ó. Eu reformei ela todinha. Ela estava na sala lá de cima. Eu desci com ela, ela melhorou aqui. Aí... Olha essa aqui como é que está sequinha. Essa aqui eu estou cuidando dela para ela... Brotar. Aí... Brotou essa daqui. Vamos ver, né. Aí eu vou pegar mais água para pôr aqui. E essa sambambai... Essa aqui eu não vou de pendurar mais, porque eu vou cuidar dela. Porque a bichinha está até sem cor. A cor dela não é essa. A cor dessa sambambai é essa aqui, ó. Olha a diferença de cor. Ela está... Sei lá o que é que ela está desidratada. Eu vou colocar o bombril aí de novo, né. Essa daqui, meu marido, o dia que foi mexer aqui, ele não tirou com cuidado. Quebrou tudo. Ficou uma. Só. Aí já...